A gente tem que começar de novo Entendeu? Olha só, não pode começar a fazer uma churrasca aqui em casa Tá Não pode fazer uma churrasca aqui em casa Ali ó, ó Esse povo de fora vai tudo chegando Olha só A fumaça A fumaça subiu, saiu de lá de Macaé Já tá chegando aqui O cachorro rápido é que fica Leva um porção de tempo sem ver ela Quando tem que ver Olha que os cachorros ficam com ela O que é isso, pavô? O que é isso, pavô? O outro passou direto Olha o lambimento da mãe com a filha, olha Olha o lambimento da mãe com a filha, olha Acabou de chegar, olha só Olha só Essa é a filha Netinha Coloca mais carne Só carne É gostosa Pra comemorar um pouquinho do aniversário Boa tarde Aniversário de bão Vai domingo, né? Coloca Comemorar um pouquinho, né? Vem cá, Merela Como é que faz o quê? Vai quê? Dá Dá pausa Pausa? É É Esses dois tracinhos aí Eu apertei hoje o Mere Globo Não é? Apertei